Não tem jeito, meu amigo. A esquerda não cansa de defender ditadores. É só ver um ditador que ela corre pra defender ele lá. É impressionante, realmente. Por que será, né? Essa notícia foi sugerida por Bruno Fernandes, Quiro Balista e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, Quebrando o Tabu é uma... Eu não sei se eles são uma revista ou se é só a rede social que eles têm, um site, um blog. Mas, enfim, é uma entidade de esquerda que faz um monte de considerações e coisa e tal. E, via de regra, eu discordo da maior parte das coisas que eles falam ali. Algumas coisas são indiferentes, outras eu discordo frontalmente. Mas, realmente, eles passaram de todos os limites ontem quando eles fizeram um post defendendo Mao Zedong. Meu amigo, defendendo o cara que matou milhões de chineses. Olha que coisa. É o que eu falo. Não tem jeito, cara. Olha como é que foi o post... Aqui tem um post melhor nessa outra reportagem aqui, mais pra baixo. Esse aqui é o post original, né? Quebrando o tabu. A era Mao Zedong foi cheia de altos e baixos. Altos e baixos, né? Ah, moradia para todos. Desemprego zero. Educação e saúde bem melhores que no passado. Estabilidade política. Meu amigo estava de sacanagem, né? Meu amigo estava de sacanagem falando isso, né? Estabilidade política. Mas também com uma tragédia absurda de 50 a 80 milhões de mortos de fome ou perseguição política. Meu amigo, ter estabilidade política é ponto positivo? Não. Por que eles têm estabilidade política? Porque eles mataram a oposição, caramba. Olha, você mesmo está dizendo aqui, foram mortos de perseguição política. Assim é fácil ter estabilidade, né? Pode então fazer isso? Está valendo então? Então, se matar todo mundo da esquerda pode estar tranquilo para ter estabilidade política aqui no Brasil? Olha que tem gente da direita que topa esse tipo de coisa, hein? Eu não topo não. Eu acho que não é assim que funciona. Estabilidade política é uma coisa totalmente inútil. Não deveria existir isso. Não é um ponto positivo de forma nenhuma. Moradia para todos. Matou quem não tinha casa, né? Está na rua? Pronto. Acabou o problema. Desemprego zero. Está desempregado, meu filho? Vem cá que eu vou conversar com você aqui. Pronto. Resolvido o problema. Desemprego zero, cara. Educação e saúde bem melhores que no passado. Ih, essa escola aqui não está funcionando muito bem, não. Passa o trator por cima. Ah, mas tem criança lá dentro. Passa aí. Melhorou a educação, pô. Acabou. Escola ruim não tem mais na China. Impressionante. Repara, como é que violência é uma forma muito simples de resolver os problemas? E é o que eu falo. O grande erro da esquerda é esse. É achar que basta uma boa intenção. Basta você fazer uma coisa direta. Ah, não. Quero isso, então vou seguir nesse caminho. Não é assim que sociedade funciona. A sociedade é um cérebro. Ela é uma rede neural. Ela é um conjunto de relação entre as pessoas. Não basta você querer. Isso é irrelevante. O que você tem que ver é deixar o desenvolvimento acontecer. É isso que faz diferença. O que atrasa a humanidade é exatamente essa noção da esquerda de Ah, não. Os salários estão baixos. Então vamos decretar um salário mínimo. Como se isso resolvesse alguma coisa. Não, não resolve. Isso piora. Isso causa desemprego entre as pessoas cujo serviço vale pouca coisa. Acaba aumentando o desemprego você aumentar o salário mínimo. Enfim. Esse tipo de pensamento primário é que leva a esse tipo de coisa. Ah, não. Ele matou 50, 80 milhões de mortos. Mas teve uns pontos positivos aqui. Tinha moradia e coisa e tal. Por isso que sobraram, né? Porque afinal os outros foram mortos, né? Enfim. É uma coisa realmente assustadora o que tem. Isso daqui tiveram várias boas respostas a esse post. A ponto que eles em determinado momento tiraram o post. Tá aqui o... Atualmente eles falando que vão pensar, vão repensar a coisa. Nossa intenção e missão é trazer informações, promover debates e coisa e tal. Não funcionou. Não. Nossa, cara, na boa. Esse tipo de coisa aqui, das duas, uma. Ou foram pagos pela China pra fazer um negócio desse. Só pode, né? A China tipicamente pagaria por isso daqui, né? Inclusive, isso é um outro ponto que é muito importante ressaltar. O pessoal tá falando aqui, não, que a China de Mao Zedong era um absurdo. Pera aí. Não. A China, o Partido Comunista Chinês, é um absurdo ainda hoje. Eu não digo a China enquanto país, enquanto população, enquanto povo. Não. Essa, na verdade, é uma vítima da ditadura do Partido Comunista Chinês. Mas o Partido Comunista Chinês certamente é uma entidade do mal no mundo, né? Então, eu não duvido nada que eles tenham pago por esse tipo de coisa. Porque eles são descendentes políticos diretos de Mao Zedong, né? O próprio Xi Jinping diz que quer ser o novo Mao Zedong. Olha só pra você ter uma ideia, né? Uma outra coisa importante de ressaltar aqui foi justamente a resposta do... Olha só, algumas pessoas falam assim. Não, nem mocinha, nem vilã quebrando o tabu. Matou uns milhões, persegue opositores, não rejeita os direitos humanos. Mas, melhorou, né? Pô, melhorou a questão da China, né? Pô, se vale isso, né? Por que não matar um monte de gente pra melhorar a situação, né? É exatamente essa ideia de um certo rapaz de bigodinho que ele usava lá na Alemanha, né? O Rodrigo Silva ainda lembrou, o Rodrigo Silva lá do Sputniks, lembrou que a China que proíbe casamento gay, que percebe que minoria é ética, que aprisiona feministas, que censura a arte, que não permite liberdade de imprensa, que banha o acesso às redes sociais, não é mocinha, nem vilã, segundo o quebrando o tabu, né? É realmente um absurdo. É aquilo que eu falei da estabilidade política, né? Desse jeito é fácil ter estabilidade política, meu amigo. Mata os opositores todos, pô, resolvido o problema, né? Esse pessoal fica parecendo exatamente aquele pessoal que também fala, que eu acho um absurdo também, que não, que tinha que ter matado a esquerda toda na época. Não existe isso, gente. Ideias não morrem com pessoas. Se você matar as pessoas, a ideia surge de novo. Não tem esse negócio, é uma besteira isso. O que a gente tem é que conviver em liberdade. E a melhor forma de fazer isso é justamente evitando esse tipo de erro, de achar que estabilidade política é um bem positivo. Não. O governo tem que brigar mesmo, tem que ter aquela confusão toda lá mesmo, porque, pô, é melhor isso do que um governo estável. O governo estável vai sacanear mais o indivíduo. Eu vou te falar o negócio, cara. É impressionante. Eu acho ótimo a esquerda se colocar desse jeito, porque fica mais fácil da gente derrotar ela nessas eleições desse ano, né? Veja, já está claro para todo mundo, eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que o grande medo do brasileiro é o comunismo. E olha só, a esquerda aqui no Brasil quer exatamente isso, meu amigo. Tome cuidado em quem você vai votar, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri